Música 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 A raizada é só nós, fica a voz da igualdade, sempre acendo a nossa voz Em verdade, a raizada é só nós, fica a voz da igualdade, sempre acendo a nossa voz A raizada é só nós, fica a voz da igualdade, sempre acendo a nossa voz A raizada é só nós, fica a voz da igualdade, sempre acendo a nossa voz A raizada é só nós, fica a voz da igualdade, sempre acendo a nossa voz A raizada é só nós, fica a voz da igualdade, sempre acendo a nossa voz A raizada é só nós, fica a voz da igualdade